Bom, gente, a nossa técnica de agora é a do gelo. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai pegar o gelo e colocar dentro do paninho e enrolar, tá bom? A gente não tem gelo pronto, só que a gente tá raspando do... É, sai umas pedrinhas do lado, assim, ó. Entendeu que as pedrinhas que ficam do lado? Então você raspa. Pega, coloca aqui, ó. Enrola. Enrola dentro. Vamos pro banheiro. Agora vamos pro banheiro, tá? Que lá que a gente faz as nossas coisas, tá bom? Estamos aqui no banheiro já. Com o gelo dentro do pano. Aí a Mirela vai passar de amostra, que ela é a maniquim, né? Passar no rosto dela. Você passa suavemente no seu rosto. Por quê? Porque senão queima, o gelo queima. Por isso que você tem que colocar dentro do pano. Porque senão o gelo queima a sua pele. E é ruim queimar, né? Porque a gente quer melhorar, não piorar, né? Entenderam? Ó, passa bem na olheira aqui, ó. Pra sair. Mas não deixa parado, que vai queimar. Ó, passa levemente, assim, ó. Vai ficar geladinho. Toma. Entenderam? Agora deixa, é minha vez de passar, sabe? Ó, tá bem geladinho, né? Ó, tá bom assim. Ó, você passa assim, ó. A gente vai se passando devagar. Nossa, eu tô me sentindo uma blogueira. A gente não sai com as blogueiras que fazem aquelas coisas. É. Ó. Ó. Tchau. Ó. Obrigado.